Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Combo de modo Kurama Ó, ficou da hora o modo Kurama com esse personagem, hein? Ficou bonitão, hein? Fala a verdade É louco Bravíssimo Comou-lhe os dois Vai explodir eles no modo Kurama É tão gente boa Tinha que ganhar 10 milhões de inscritos, valeu Pela moral, mano, um dia a noite chega lá, quem sabe, né? Nunca se sabe Ontem eu tava jogando o Shinoya com o Santana E eu não usei a técnica secreta do Dudu na Sakura Que o jogo crashou Putz, aí é triste, hein? Se você se acha, Dudu, não deixe a obesidade virar um peso na sua vida Essa eu acho que foi a mensagem mais aleatória que eu já recebi nessa live Foi muito aleatória Seu Rank SS no torneio Eu sou o Rank SS no torneio Quer aparecer uma atualização, eu vou continuar com o meu Rank? Não Todo torneio novo você tem que subir de novo Tá, meu Virai Shin Virai Shin Oi, Kurinha Toma o Rasenga Toma aqui Combinho da garra Tuna e bomba Toma outro Combinho da garra No, no, no Outro Rasenga na sua cara Ah, escapou do Rasenga Mas vai correr pra onde agora? Bom que ele vai ficar aqui comigo E não vai curar os amigos Olha só Obrigado pela substituição Era tudo que eu precisava essa substituição aí Tchau, Kurinha Mano, eles precisam urgentemente tirar essa parada Do ataque da classe de ataque De tirar a substituição Quando você usa o ataque do triângulo Tá ligado? Eles precisam tirar isso Tá muito quebrado isso Eles precisam tirar isso, cara Tomou ele O cara foi pra onde? Pra lua Malandro esse tomou, hein? É o Kurinha Ele trocou de classe O Kurinha trocou de classe deles Olha lá Ele trocou e morreu do mesmo jeito O que adiantou o cara trocar de classe? Ele deixou o time dele sem cura E não adiantou de nada Esse jogo tá em promoção Mas antes de comprar Queria saber se demora pra achar partida Ô, Dani É o seguinte, mano No PC tem bem menos players, tá? Então eu mesmo migrei do PC Na época do ano passado Porque tava um pouco complicado De achar partida Principalmente na madrugada Então, mano Eu não sei como tá hoje Com as promoções que vieram Recentemente Pode ser que tenha melhorado um pouco Mas Quando eu parei de jogar no PC Foi meio que por causa disso, mano O jogo ainda é excelente Você vai se divertir bastante Jogando ele Se tiver player lá Com essas promoções novas, tá? Eu acho que deve chegar Deve chegar aí uns playerzinhos assim Cadê os caras? O cara ficou na base? O cara se escondeu? Não sei onde o cara tá Ah, tá aqui, ó Toma Ah, acabou a minha ult bem na hora O cara ficou escondidinho na base Olha lá Coitado Hihihihi Coitadinho dele Ele acha que vai me matar desse jeito Mas tem cura, filho Mas tem cura Vai fazer o quê? Vai fazer nada Vai tomar o Rasenha no meio da cara? E o Kombi da Garra na sequência Morreu Olha lá Triste Triste que ele tá um 0 barra 3 Coitado dele Morreu o Rasenha de novo Morreu Coitado dos caras Os caras é tudo level mais baixo, né, mano? E aí, mano, Lucas Como é que você tá, meu querido? Tranquilão? Suavidade? Olha lá Ele corre no outro lado Pretende ir aonde, cara? Fala pra nós Onde você pretende ir O cara quer correr o jogo todo, mano Isso Nice play Só que não Olha lá Ele ficou correndo que nem um tonto Que triste Ataque forte Precisa ser nerfado Só precisa ser nerfado Esse negócio de ele tirar a substituição Com um ataque forte, mano Isso tá muito quebrado Principalmente quando você usa essas garras assim Você dá muito hit E o cara não consegue substituir, cara E aí, GB, tudo bom? Pegou a roupa do Naruto Modo Senin? Peguei hoje, mano Peguei com 4 esotéricos hoje Veio a roupa do Naruto Modo Senin E o... E a pílula do remédio super, sei lá o quê Caguei total Rapaz, mano Eu mal tô vendo live Minha vida tá em torno da facul e estágio E aí, em casa, eu só jogo e nem vejo live Entendi, mano Tá certo Eu lembro que você tava fazendo umas lives Você parou de fazer, mano? Tava fazendo umas lives uma época aí Convite do Shinobi Striker Convite do Shinobi Striker Mas na próxima vai Fica tranquilo Defender aqui com a minha querida Ji Botar aqui, ó Ai, caraca, velho Caraca, meu Já chega batendo já Nem fiz nada Toma um Rasen O cara botou uma parede de pedra aqui mesmo Pinho De novo Nossa, onde foi essa parada? Toma um ar com bomba Nossa, se lascou muito esse defezinho aqui, velho Correu Tá uma defesinha Esse cara se lascou muito, velho Esse aqui tomou um Rasenho no meio da cara também Uh, não deu tempo de chegar Pô, já usa o sumidão de volta Ah, um já quitou O cara sempre quita, mano Eu comecei, mas deu uma pausa Pretendo voltar daqui uns meses Só vai, meu brother Só vai Pelo menos na parte de Pro finalzinho Até de madrugada Não demora muito, não Pode crer, mano O PC, então, nesse horário Não tá demorando muito Quando eu jogava no PC E o Galego, mano A gente sofreia demais A gente chegava uma hora da manhã do trampo A gente sofreia demais Pra conseguir achar a partida, velho É tenso Vamos Rasenho Acabou aqui o nosso Hirai Shin Aquele Akunai Tomou o Rasenho e morreu de novo Rasenho, quase que ele subiu a parada O cara tá de meio É isso mesmo? O cara tava de meio, velho Puta que tomou o Rasenho no meio da cara Vai, bomba Tá subindo Mano, o... A galera subestima pra caramba O Hirai Shin Vível 1, velho Mas ele é muito bom Não é pouco bom, não Ele é muito bom A galera subestima, filho Mas a parada é top E se eu não me engano Ele aumenta a defesa hoje em dia Algo assim Boa, Gi Nice ult Tô nem o Taki Toma o Rasenho Sai de perto do sapo Não encosta no sapo, irmão Até ele morreu Não encosta no sapo Falou? Combo de modo Kurama Óbvio que ficou da hora o modo Kurama com esse personagem Ficou bonitão, hein? Fala a verdade É louco Bravíssimo Tomou-lhe os dois Vai explodir eles no modo Kurama Beleza Combi da garra Já acabou com a vida do Kura, velho Coitado do Kura, na moral Coitado Esse Kombi aqui, mano Eu já vim usando há algum tempo De Hiraishin e Rasenga, rapaziada É muito forte É muito forte de verdade Nossa senhora Mas que massacre, hein? Pelo amor de Deus O GB, tenho que ir embora Que amanhã tem escola Falou, Léo Tamo junto Boa aula amanhã O GB, por que você não joga batalha rápida Com os personagens do jogo? Tipo Naruto Sakura e Tachi Mano, eu posso até fazer isso É que hoje a gente tá jogando Um Jutsu da galera aqui Que é quando a galera do chat Escolhe a minha classe E monta a build que eu vou usar, mano